Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia-a-dia. Vamos aqui explicar mais um pouco sobre como baixar, como imprimir o certificado. Você finalizou o curso, você visualizou 100% dos videoaulas, passo a passo, nosso curso completo de saboaria, artesanal, emulação cosmética, saneante e domo sanitário. E você quer imprimir o seu certificado. Vou te explicar como você faz aqui. Você vai ter que estar logado no seu curso, onde estão os conteúdos do seu curso. Se você já é aluno, se você não é aluno ainda, você vai entender também para depois que você adquirir o curso, como você imprimir o certificado. O que você tem que fazer? Cada aula que você assistir, você marca aqui. Está vendo aqui? Marcado de verdinho, concluída. Cada aula que você assistir, você marca concluída aqui. Que aí, automaticamente, ela vai ficar aqui também marcada. Do lado esquerdo, concluído. Você assistiu o vídeo? Marca do lado direito, concluído. Aqui vai aparecer aqui, marcado verdinho assim. Está vendo? Onde vai aparecer o seu certificado? Vai aparecer um troféuzinho bem aqui. Está vendo aqui? Onde marca a porcentagem de visualização dos vídeo-aulas. No caso aqui, estou com 93% de visualização dos vídeo-aulas. Então, ainda não aparece o certificado. Só estou com 97% de visualização dos vídeo-aulas. Aqui, certo? Então, eu vou ver aonde que a aula não está marcada ainda. Aqui, eu estou no módulo 1. Tem 33 vídeo-aulas no módulo 1. Está vendo? O pessoal se perde. Pensa que cada página é só uma aula. Não, é 3 vídeo-aulas em cada página. Então, tem 33 vídeo-aulas no primeiro módulo. Certo? Eu vou ver qual que é que não está marcado aqui. Para eu marcar ele, para eu poder aparecer o certificado. e me imprimir para vocês verem, tá? Pessoal, procura o curso. Vocês têm certificado? Sim. O nosso curso tem o certificado de saboaria, trezanal, formulação cosmética, sanidade e domicilatário. Sai num certificado, tá? Aqui já passou pelo módulo 1. Agora, estou aqui no módulo 2. Módulo 2. Vamos ver se está todas as aulas marcadas. Se você quiser fazer isso por aqui também, ir marcando, beleza. Mas por aqui é mais rápido. Passou todo o módulo. Módulo 4 aqui, já. Passou o módulo 3. Estou aqui no módulo 4. Tem uma aula aqui, sem marcar. Deixa eu marcar ela. Marquei. Vou botar lá em cima, já vai aparecer o troféuzinho. Onde está aparecendo a porcentagem, está vendo? Onde aparecia a porcentagem de visualização dos meus vídeos de aula, agora aparece um troféu. Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar em cima desse troféu. Cliquei em cima do troféu, vai aparecer o certificado para mim aqui. Certo? Está aqui o certificado. Com o meu nome, aparece preenchido com o nome do aluno. Jaime Posta de Oliveira, é o meu e tal. Quando concluir o curso? A primeira vez que eu acessei, foi no dia 10 do 3 de 2021. Eu concluí. Está certo? Aí, aqui vai. De jeitinho aqui. Tudo bonitinho. Aí, aqui embaixo, aparecem as opções. Para você copiar o link. Se você quer compartilhar o link. Ou se você já quer imprimir direto. Se está na sua impressora, você tem a impressora ligada. Então, você pode imprimir direto. Se você vai levar para o Allahouse para imprimir, você pode compartilhar o link. Ou você pode fazer o download e levar o arquivo em PDF. Está certo? Eu vou colocar direto aqui para imprimir para vocês verem. Colocando aqui para imprimir. Mas o pessoal não está conseguindo fazer. Às vezes, não é problema aqui da nossa plataforma. Pode ser da velocidade da sua internet. Aqui. Vou explicar para você. Aqui tem que mostrar. Definir a cor. Então, a cor aqui eu coloquei preta e branca. Porque eu não vou gastar o colorido aqui para imprimir. Porque eu tenho vários certificados já imprimidos aqui. Então, eu coloquei aqui o preto e branco. Mas você pode colocar o colorido. Se você vai imprimir e a sua impressora tem colorido, você vai colocar o colorido. Aqui eu vou deixar no preto e branco. Certo? Preto e branco. Está certo? E já vou colocar aqui para imprimir. Está certo? Eu coloquei para imprimir. Quando eu coloco para imprimir, ele já vai sair aqui. Olha onde ele vai sair daqui já. Está certo? Já saiu imprimido aqui o certificado. Deixa eu pôr para cá para você ver aqui. Olha. Como que eu coloquei para imprimir no preto e no branco. Mas saiu aqui imprimido. Está certo? Olha. Aqui você tem a opção do tamanho que você quer o seu certificado. Você pode colocar aqui para imprimir. Quer ver? Deixa eu ver essa opção aqui onde está aqui. Certo? Eu vou fazer aqui o download. Fiz o download dele. Está certo? Só que antes de baixar. Se eu for querer baixar o arquivo dele aqui. Nessa setinha. Antes de baixar. Aqui tem várias opções aqui na frente. Aqui. Está vendo? É o tamanho dele. Aqui eu posso colocar ele bem pequenininho. Se eu quero certificar ele pequenininho. Olha. Bem pequenininho. Tamanhozinho de cartão de visita. Ele está com 25% só do tamanho dele. 25%. Ou eu posso colocar ele 100%. 100%. Que fica o tamanho. 100%. Aí passou muito o tamanho da folha. 100%. 90%. 100%. 100%. Se eu colocar ele 100% para imprimir nessa posição aqui. Ele vai ficar para fora da folha. Então a folha tem que ficar assim. Que é o tamanho do certificado. Então o que eu vou fazer? Eu vou girar ele. Vou girar ele. Nessa posição. Está certo? Vamos colocar para imprimir? Vamos ver como é que vai ficar lá? Olha. Coloquei para imprimir. Aí aqui tem que definir de novo a cor. Tal. Se quer a página inteira. Tem todas as opções aqui. Está beleza? Então agora vamos imprimir. Olha. Coloquei para imprimir. Vai imprimir lá normal. Vai sair aqui. Olha. Olha. Não tem segredo. Olha. Vou botar para puxar a folha. Olha. Não tem segredo não. Agora eu saio com a folha de lado. Você viu? Tamanho normal do certificado. Tamanho 100%. E vai pegar 100% da folha. A sulfite. Da aqua. Que é o tamanho normal do certificado. Olha aqui. Olha que certificado bacana. Até no preto. E branco ele fica bonito. Agora saiu o tamanho normal do certificado. Está vendo? Tamanho normal. Deixa eu pôr ele aqui certinho para ficar bonito. A filmagem. E aí? Olha. Tamanho normal do certificado. Você viu só? Certificado de conclusão. Tal. Nome completo. Quanto terminou. Então não tem dificuldade. Olha. Eu vi que passou até uma beiradinha aqui. Então ao invés de colocar o 100%. Você pode colocar 95%. Vamos colocar 95% e colocar ele virado? Olha. Então você viu ele aqui nessa posição. Com a folha virada. Que fica o tamanho do certificado mais pequeno. Ele pegando a folha completa. Olha. Ele pegando a folha completa. Mas eu vi que faltou essa barrinha de cá. Esse finalzinho aqui. Esse acabamentinho aqui não saiu. Dá a impressão. Então vamos colocar ele um pouquinho menor aqui. Olha. Ele está 100%. Vamos colocar ele 95%. Opa. Aqui desse lado. 95%. Olha. 90%. Está certo? Coloquei 90%. Ele só pula de 10 em 10. Vamos colocar para imprimir? Vamos ver como é que vai sair lá. 90%. Ele perde a mesma opção aqui. Se você vai querer preto. Conta as cópias. Tudo aqui. Tá. Tá. Beleza. Vai ter essa cor mesmo. Que é o preto e branco. Vamos ver aqui. Vai sair aqui. Ó. Está imprimindo. Ele tem que sair com essas duas barrinhas dos dois lados. Tem impressora que ela está mais ampliada. Então cada impressora tem uma regulagem, né? Vamos ver se vai sair com as duas barrinhas dos dois lados. 90%. Ó. 90%. Ó. Beleza. Beleza o certificado. Ó. Fantástico. No preto e no branco, né? Preto e branco. Você pode colocar ele até menor um pouquinho do que 90%. Também que você quiser. Você pode imprimir. Se você quer ele mais grandão, né? Depende do seu impressor. Se você vai fazer imprimir uma folha maior. Esse aqui é a maneira para pegar a folha inteira. De lado assim. Mas você pode girar ele e colocar ele. Ó. Nessa posição mesmo. Entendeu? Então você gira aqui e a porcentagem você regula aqui. Tá certo? A quantidade de página. Quando você apertar para imprimir aqui. Ele vai perguntar aqui qual a quantidade de página de cópia que você quer. Né? O tamanho da página. Você vai na página toda. Né? Tal. Então é muito simples para você estar. Agora se você quer baixar o arquivo. Baixar para guardar o arquivo. Em PDF. É aqui ó. É aqui que você baixa. Tá certo? Ficou então essa dica. Da Casa do Sabão. Quer adquirir o nosso curso? Teu certificado Saboaria Tradicional. Formulação com a Média Sanitana. Somente do domo sanitário. Está tudo aqui embaixo o link. Se você está assistindo no YouTube. Está assistindo no Instagram. Está tudo lá em cima. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.